Em Picada Café, conhecida como Cidade dos Lírios, foi realizada a primeira edição da Expo Florir. E a nossa equipe acompanhou uma oficina que nos ensinou uma receita que tem tudo a ver com a primavera. Final de semana para celebrar as flores. Em Picada Café, aconteceu a primeira edição da Expo Florir. A Expo Florir contou com exposição de produtos, mostra de orquídeas, venda de produtos coloniais e orgânicos, espaço da agricultura familiar e shows musicais. É justamente mostrar o que Picada Café tem. A gente tem a cidade, é a Cidade dos Lírios, então a gente tem que apresentar, além dos Lírios, as demais opções, floriculturas, jardinagens, os serviços que são prestados, que são fortes, portanto a produção, a parte rural que também está expondo. E a ideia de ano que vem, termos a segunda edição, de permanecer com esse evento, se consolidar esse evento. Sempre uma semana antes do início da primavera, mais ou menos essa data que você vê com o pé direito a primavera. Também foram realizadas oficinas práticas com enfoques diferentes, que ensinaram cuidados com as flores, como fazer uma compostagem correta e o preparo de um risoto de capuchinha. Uma curiosidade do risoto foi o arroz utilizado, que é produzido em Picada Café pelo produtor Mário Cooper. E para a gente celebrar essa nova estação que vem chegando, nós estamos aqui em Picada Café, junto com a Elisete, a colega da Emater, que vai nos ensinar a fazer um risoto de capuchinha. E para fazer o risoto com capuchinha, queijo colonial e mel, são necessários os seguintes ingredientes. 12 flores de capuchinha, 500 gramas de arroz crioulo ou arroz para risoto, 1 litro e meio de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 cebola picada, 3 colheres de sopa de mel, 200 ml de vinho branco seco, sal e pimenta do reino a gosto, 200 gramas de queijo colonial cortado em cubinhos. Importante também ressaltar que não são todas as flores ou qualquer flores que servem para alimentação e que a gente tem que ter alguns cuidados ao usar flores na alimentação. Por exemplo, o cultivo delas. Precisa ser um cultivo que seja bom para a saúde, preferencialmente de forma a ser cultivada de forma orgânica. A nossa capuchinha que nós vamos estar utilizando hoje, no nosso risoto, é a de produção orgânica da família da Clarice Rohr, dos produtos Lili, aqui em Picada Café, que produz e comercializa a capuchinha, então, de forma orgânica. E também, apresento para vocês ela desidratada. Muitas vezes, a gente não tem acesso aos alimentos, então, desidratar as flores é uma forma de poder estar utilizando ela. Então, agora, começamos em si a nossa receita. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dourar uma cebola picadinha com duas colheres de sopa de manteiga. Aqui, estamos dourando a cebola com a manteiga. E, em seguida, eu já vou acrescentar o arroz. Nesse caso da nossa receita de hoje, eu vou estar utilizando meio quilo de arroz crioulo, então. Já posso colocar aqui. Agora, eu vou acrescentar o sal. O sal também, a gosto. Enquanto doura um pouco o meu arroz, eu vou falar um pouco sobre o vinho. É interessante que, na receita do risoto, eu acrescente agora, assim que tiver dourado o arroz e a cebola, eu acrescente o vinho e deixe secar ele primeiro, sem colocar outro líquido. Ele vai evaporar bem rapidinho aqui. Já posso colocar aqui, já consigo visualizar que está bem douradinho o nosso arroz. Vou acrescentar o vinho, então. Quanto de vinho? 200 ml de vinho. Vinho tinto, seco, colonial. E aí, eu vou mexendo até que vai secar esse vinho. Um dos segredos de um bom risoto é que ele seja mexido constantemente. Vai fazer com que fique bem mais cremoso. Então, por isso que é importante mexer aqui sem parar. Já consigo perceber que o vinho vai desaparecendo, vai incorporando no arroz. Pronto, já desapareceu os 200 ml de vinho que eu coloquei aqui, já está bem enxutinho. Agora, eu vou acrescentar, aos poucos, um litro e meio de caldo de legumes. Como assim caldo de legumes? Eu fervi cenoura, cenoura crioula também, de preferência. Eu fervi e liquidifiquei. Então, eu vou acrescentando esse caldo aqui no meu risoto. Aos poucos também, não preciso colocar de uma só vez. Um litro e meio de caldo de legumes. Poderia utilizar outro legume? Sim, aquele que vocês têm à mão. Poderia ser, eu trouxe uns exemplos de flores também. A couve-flor, o brócolis. Poderia ser o espinafre, poderia ser o legume da preferência de vocês. E continuo mexendo aqui o meu risoto. Vou colocar mais um pouquinho. Lembrando que a capuchinha, ela tem um pouquinho. Tem muitas vitaminas e minerais, especialmente vitamina C, cálcio, potássio e zinco. Então, é bem importante a gente estar colocando ela na nossa alimentação. É de muito fácil cultivo, podendo ser cultivada na floreira de casa, por exemplo. O gosto da capuchinha. O gosto da capuchinha. Alguém já comeu capuchinha? Não? O gosto lembra a rúcula. É muito parecido com a rúcula. É menos forte um pouco, mas lembra muito a rúcula. Pronto, agora já posso desligar. Vocês conseguem enxergar daí como está... Como está enxuto? Ó. Hora de eu desligar o fogo. E acrescentar o queijo. Eu tenho 200 gramas de queijo colonial, então, aqui. Para essa quantidade de meio quilo de arroz. Vou colocar todo aqui. Vou misturar. Agora é o momento de eu acrescentar as capuchinhas. No caso aqui, eu tenho 25 flores de capuchinhas. Separei. Assim, dessa forma. Assim. Não precisa cortar. Só colocando ela assim. E esse talinho aqui, a gente dispensa. Então, agora eu vou acrescentar as capuchinhas. Para finalizar o mel, nós vamos estar colocando duas colheres de sopa de mel, se for bem cheia. E três rasas. Como o mel é uma coisa que nem todos gostam, eu vou servindo os pratos. E aí eu vou colocar fio de mel sobre o prato de cada um. Queijo colonial que derrete perfeitamente, vocês podem perceber. Agora eu vou dar um toquezinho aqui no meu risotinho. E vou acrescentar, então, o mel que eu falei para vocês. Então, está pronto, Elisete. Nosso risoto de capuchinha com vinho branco e mel e queijo colonial. Lindo prato, muito colorido para receber essa primavera que está chegando. Vamos passar para o pessoal que gentilmente está aqui nos assistindo nesta oficina, né? E acompanhou a preparo do prato com a nossa colega. Elisete, por favor, vamos passar. Fica, então, o nosso incentivo para que cada vez mais vocês consumam as panques, plantas alimentícias não convencionais. No nosso caso hoje, a capuchinha. Um bom apetite. Eu espero que todos gostem da nossa receita e façam em casa. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.emater.rs